Fato é o seguinte, Monster Hunter Wilds tá chegando e agora a gente tem muita gameplay com várias armas diferentes. Vamos começar com a Glyve Inseto. É uma das armas que fez eu me apaixonar mais ainda por Monster Hunter. Hoje em dia eu nem uso ela tanto, mas mano, deu pra ver que a mecânica dela vai tá ali na mesma vibe já, né, que tem nos outros jogos. Qual que é a pegada da Glyve Inseto? Você arremessa esse inseto que tá ali, né, então aparece ali, ó. E dependendo de onde ele bate no monstro, ele vem com uma cor, com uma parte da essência do monstro, né, vermelho, branco. E laranja. E aí você consegue ativar um boost com base no que você extraiu de essência do monstro, né. Eu amo a movimentação da Glyve, cara, ela é muito maneira, ó. E eu acho que ela vai se beneficiar muito dessa mecânica nova de mira que tem no Monster Hunter Wilds. Eu acho que vai ser jogo, tá bom? Essa é uma das, tem muitas armas hoje. Eu selecionei das armas que eu gosto de comentar, que eu acho que é bonito de ver, pra algumas que eu tive pouquíssima experiência jogando, né. É... Se eles fizerem isso até o lançamento desse jogo, velho, vai ser foda. Eu não vou parar de pensar nesse jogo até lá. E é bom que eu acho que esse jogo lança no começo do ano e o GTA no final. Então, pra quem tá ansioso pro GTA, vai matar muito monstro gigante, né. Beleza, então. Glyve em seto, já deu pra ver, é aquele clássico, muita movimentação, coisa louca, tá. Vamos agora aqui, de... Nossa, Long Surge eu amo. Cara, eu acho o combate com essa arma uma coisa linda, tá. Tá com uma de ossos aí, pelo jeito, né. É... Qual o negócio dessa arma, né. Você vai... Eu lembro que você vai... Conforme você vai usando alguns ataques, ela vai, tipo, acumulando, né, também uma energia. E aí você descarrega essa energia. Eu amo um que ele sobe, assim, e desce. E desce cortando de cima pra baixo, assim. Ali, ó. Aquela energia ali, ó. É a barra espiritual. Nesse vídeo ficou baixo, não sei por quê. Quando você desce, ela explode onde ela passa. Então, ela passa o corte e explode. Vamos ver se ele vai fazer nesse vídeo. Ó. Então, é isso, ó. Ele acumula a energia, ó. Acho que ele não vai. Ó, ó o modo livre. Nossa, esse movimento... Aí, ó. Esse aí, ó. Tá, 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 tá. Ah, mano, explodiu. Achei estranho, achei estranho. Eu não sei o que que eu me confundi aqui. Mas ela não explodiu, né. Mas, mano, essa aqui eu gosto demais, tá. Gosto demais. Sempre, sempre joguei muito com ela. É, até eu ir pra que eu ache uma das armas mais fortes do jogo. Pelo menos pra... Eu sempre joguei muito solo, né. Nossa, essa arma é muito boa, pô. E o combate, cara, é bonito, irmão. É bonito também. Mas aí, pra mim... Ah, é porque o som do vídeo tava baixo, claro. Imaginei. É... Aí vem o martelão. Bom, o martelão é... Martelão é uma parada surreal, mano. Eu acho essa arma muito foda. Muito foda. Muito boa. Muito boa. Eu adoro quando eles viram uma bolinha e giram ele. Pô, 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 pô. Ó, eles colocam como poder destrutivo e boa mobilidade. Ó. Ó, você acha isso bom demais, mano. Ó, sim. Você dá muito stun, pode crer. Também tem isso, velho. É muito stun, bicho. Todo da hora o bicho tá no chão, caidinho ali, ó. Tontinho. É só dar mais... Ih, é só o marritado. Tá. O peso da arma desses jogos é muito bom, né, mano. Ó, ó, ó. Ó, com o modo mira livre, né. E isso beneficiou... Essa arma lá foi muito beneficiada no Rise, porque você tinha lá aquela mecânica de se jogar pra cima, né. Então você... Porque um dos ataques mais fortes dela é quando você pula, né, e cai no bicho de porradão assim. E aí no Rise você se jogava pra cima do bicho, né. No Worlds você tem que achar uma vantagem de terreno. O que eu... O que eu creio que no Wilds... Wilds, Wilds. Vai ter que ter. Você vai ter que ter vantagem de terreno de novo. Então aquele degrauzinho ali atrás, tá ligado? Aquela cena ali, ó. Tipo, esse degrauzinho aqui atrás, assim, ó. Já é um lugar que você provavelmente conseguiria, talvez, pular e já cair de cima pra baixo marretando, irmão. Isso aqui é um arregaço. Isso aqui é um arregaço. Certo? Vamos pro... Cara, esse eu nunca joguei de Hunting Horn, tá. Mas, é... Eu já vi uma vez o Roxo jogando. E, mano, isso aqui se tem uma galera que sabe jogar o Roxo... Vocês sabem o que é um Roxo, né. Roxo, Roxo. É, e o Roxo com essa arma aqui. Eu não sei, acho que ele e os amigos dele também estavam. Mano, vai um bufando o outro. É uma loucura, né. Berrante de caça, em português. É... Porque ele é um marretão, tá ligado? Mas você meio que vai tocando umas musiquinhas com ele. E vai bufando todo mundo. Ó. Tuf, tá vendo? Tuf. Quando ele faz assim, ele tá se bufando, ó. Ó, a dancinha. Cara, é muito legal. É muito bonito, né. Mas eu nunca soube jogar, não. Eu sempre achei que ela era uma arma mais complexa, né. Porque você tem que ir aqui mandando combinho na mão também, tá ligado? Ó, mas aí ele cria áreas de efeito, tá vendo, ó. Aí vai mostrar que vai bufar o amiguinho. O emote. Moleque, esse jogo vai ser um escândalo, moleque. E se tudo der certo, mano, esse jogo já deve sair até pra Nintendo Switch 2. Tá ligado? Porque eu acho que o Rise foi muito bem no Switch, tá? Eu acho que o Rise foi um jogo que foi muito bem no Switch. E se esse jogo sair pra Switch 2 também, mano, quer dizer que a gente vai poder jogar em tudo que é plataforma, né. Calma que tem mais, gente. A KF com dessa vez, eles... Eles foram bonzinhos, mano. The Art Art Blade, também joguei muito pouco com ela. Mas parece que tá maneira também. Nossa, a skin dessa personagem está surreal. Surreal de bonita. É a Lamina Dynamo. Ela é bem legal. Já vi um pessoal jogando bem. Porque o negócio é que você junta, né, ó. E ela vira esse machadão, tá ligado? Eu já vi uma galera jogando. Eu tentei uma vez jogar, mas eu mandei muito mal com ela. Porque eu nunca sabia a hora de transformar as coisas e tal. Treinei pouco também, tá ligado? Dá pra ter jogado mais com ela. Ó. Ai, de novo tá abaixo, né. Perdão, gente. Ó, você vê que no meio do combo você pode transformar ela na parada, tá ligado? No modo machado aí, ó. Ah, é. E ela tem um charge de elemento também. Pode crer. Ó. Tem arma que tem muita mecânica. Eu não sou muito bom pra lidar com muita mecânica nesse jogo, tá ligado? Acho que deu pra perceber até pelas armas que vocês viram que eu falo. Olha. Pelas armas... A galera que joga vai... Ah, a gente joga com as armas menos mecanizadas, mais simplificadas, assim. Ou pelo menos que dá pra você ter um desempenho melhor sendo mais simples. Tem mais duas ainda. Calma, tá? Temos a Heavy Ball Gun. Essa aqui eu nunca joguei mesmo, assim. Eu vi uma vez, uma época, tinha uns caras que eles usavam a Heavy Ball Gun. Não me engano, era a Heavy Ball Gun. Pra farmar materiais. Porque aí era uma arma que te permitia atirar em qualquer lugar, né? E aí os caras tinham, tipo, munição de extração. Porque você tem que arrancar a parte dos monstros, tá ligado? Quando você, tipo, arranca pedaços do monstro pra você construir equipamentos melhores. Inclusive, também falando em equipamento, daria pra assistir esse vídeo só vendo as armaduras também, né? Ó. Nossa. Tirambaço, velho. Isso aí, ele enfia na boca do bicho, né? Cara, isso é muito bom, cara. Nossa, eu quero muito esse jogo, bicho. Que loucura. E aí vamos de Gun Lens também. Nunca joguei de Gun Lens. Veja a galera jogando. Eu acho que é uma das armas visualmente mais legais que tem, né? A lançarma. Lançarma. Pode crer. A lançarma. Mas essas armas, realmente, eu não joguei. Fica cutucando o bicho, né, velho? Cutuca e explode. Mas o negócio dos passos laterais é legal pra caramba, né? Ó. Aí você vê que rolou um... Rolou meio que um parryzinho ali, um counter, né? Porque o bicho bateu... Pum! E aí ela vem com outro ataque. Shell Base Attaques, né? Então você forma um casco, né? Olha. Uma parada muito legal também é pensar na combinação, né? Então você utilizar uma arma, você pensar no seu time, né? Seus amigos usando as outras armas, né? Então você pensar, pô, vai ter um cara bufando no chifre. O outro, mano, pulando em cima de Glive Inseto. O outro tancando com a gun lens e explodindo, né? E, moleque... Ô, tem hora que a gente bate tanto nos montes de jogo, dá até doma. Os bichos apanham demais, né? Tirando os muito grandes, muito grandes, não dá dó não. Mas tem uma hora que esses menorzinhos assim, você começa a se sentir até meio mal, tá ligado? A gente bate muito nesses bichos aí. Eles apanham demais, minha nossa senhora. Mas e aí, mano? Comenta pra mim aí o que vocês acharam. Então, como eu falei, mano, um negócio muito legal de observar nesses vídeos da Capcom também, se você quiser ir lá depois dar uma olhada, são as armaduras, tá? Por quê? Porque as armaduras são realmente aí, cada uma é uma armadura baseada em alguma criatura, né? Então dá até pra pegar alguns traços de cada uma das armaduras. Ó, eu achei o texto certinho de cada um aqui, ó. Achei. Esse aqui, por exemplo, é a armadura de ossos, né? Eles mantiveram o design de... Eles mantêm, porque, né? É um jogo que ele vai evoluindo. Isso que é muito legal quando você vai jogando Monster Hunter. Você vê sim um. Aí o próximo que você joga, ele melhorou um pouquinho. O próximo que você joga, ele melhorou outro pouquinho. Então, essa parada de você ir jogando cada um dos jogos vai sendo muito interessante pra você conhecer mais da lore, do universo, né? Essa armadura tá muito bonita, cara. Essa arma aqui... Nossa... Não sei. Não sei dizer. Não sei dizer essa game-lence aqui, não. Mas, cara, vocês podem ver tipo a arma também, né? Então as armas também mudam de acordo. E você vê que isso aqui é um set, inclusive, né? Então a armadura e a arma foram feitas com as partes da mesma criatura, né? Aqui não necessariamente. Gente, porque eu realmente acho que essa espada aqui é de ossos. E esse aqui parece até ser um dos bons que a gente vê por aí. Essa roupa com juba, né? E você vê, mas normalmente as armaduras do jogo, elas são adquiríveis por... Ah, esse é aquele bicho que infla e que solta veneno. Pode crer. As armaduras do jogo, elas normalmente têm... São tudo de graça, né? Você farma elas, mas eles também vendem skins, né? Então tem, por exemplo, skin do The Witcher, se não me engano, no Rise e tal. Eles vão vendendo skins dentro do jogo também. Então você pode, tipo... Normalmente não precisa comprar, porque já são lindas. Mas às vezes você quer dar algum tipo de personalidade pro seu personagem, né? E você consegue comprar também. Enfim, mano, eu tô... Eu tenho um folgadão. Eu tô falando desse jeito mesmo, tipo assim... Pô, já joguei, mas quero trazer novos jogadores. Porque realmente, como eu falei da última vez, né? É um jogo gigante. É um jogo, acho que o mais vendido da época. O pessoal falou... Falei que é de nicho no último vídeo. O pessoal falou... Nossa, como é de nicho. Mas no Brasil é muito engraçado, mano. Eu não sei por que ele não entrou tão forte aqui na nossa cultura. Eu não sei se ele é um jogo menos acessível. Eu não sei. Eu não sei o que acontece, tá ligado? O World foi muito bem aqui. Foi um baita sucesso também. Mas mesmo assim, ele não alcançou todo o potencial que ele tem. E muito menos todo o gigantismo que ele tem fora do Brasil, né? Então o meu desejo aqui com o meu trabalho recentemente é trazer mais pessoas pros jogos que eu gosto muito pra poder trabalhar, né? Durante muito tempo eu jogava Monster Hunter em off, mas meu conteúdo era de Rainbow, né? Então eu tava jogando Rainbow aqui no meu conteúdo, mas em off eu tava jogando Monster Hunter. Então hoje o meu plano, né, pros meus próximos anos de conteúdo, é óbvio que vira um GTA que vai todo mundo jogar e tal. Mas eu quero sempre trazer pessoas pra jogos que eu gosto muito pra que a gente possa, sempre que é essa pequena comunidade, que nem a gente faz, por exemplo, com o Diablo e tal, né? Então eu tô empolgadão. Espero que vocês também. A gente se vê no próximo vídeo. Se for saindo mais novidades de Monster Hunter Wilds, eu trago aqui. Fechou? Mas me comenta aí o que vocês estão achando até agora dessa brincadeira. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, vocês são maravilhosos. Boa semana. Tamo junto. Muita coisa vai acontecer essa semana, hein? Loucura, loucura.